E... Começou! Fúria herói, que herói, que fúria! Segundo e decisivo mapa, nós não pode perder esse daqui não. A fúria vende, Vini, Uri! A arte acelera a rondinha, ele... Caceratu! Brasil! Estamos aí! É o segundo, né? É o segundo mapa, não podemos perder, cara. Não podemos perder, aqui... A gente tem que ganhar esse segundo mapa, F. Ir pro terceiro e ganhar o terceiro. E aqui a gente não tá conseguindo matar ninguém, cara. Caiu quatro jogadores, sobrou só o Honda, um x5. Os caras já tá até igual, F. F, F. Um herói que zero fúria vai ser duro, rapaziada. A herói que é dura, cara. A herói que é dura. Esse mapa aí é pique de herói que vai ter que ter fé, velho. Vai ter que ter fé. Nossa senhora, velho. Vai ter que ter fé. Vai ter que ter fé. Vai ter que ter fé. Vamos ter calma. Ó, ó o cachorro Duarte. Podia, né? Podia encaixar um choquezinho. O Guerri tá olhando. O professor Guerri tá olhando. Um salve, viu, pro Fepo. Fepo FW, Peixinho, o Neto Brunão, o Solar Beam, o Cadeiro, o Júlio. Caiu o Cacerato. Um salve aí pra toda a família do Cacerato também, que deve tá na torcida. Phase 11, Vitality 4. Tá pegado também na triboneirazinha, né, com o Napa e o Amarelo. Quem tava ali curtindo, né, nesse intervalo o jogo aí da Phase, evitar que quiser acompanhar aí no segundo monitor, na segunda aba, na televisão, no PC, na geladeira, né, a geladeira gamer com visor de LED. Então, olha aí, quem tá assistindo pela geladeira gamer? Tem geladeira com visor agora, né, com monitor. Fúria 0, Heroic 2, agora a gente vai forçar este terceiro round, velho, né. Geladeira, o Polese, Polese aí vendeu tanta pipoca aí, né, adulterada e, cara, e com o preço lá em cima que ele falou que ele tá com uma geladeira gamer com monitor 144hz, cara. Seria aí o presente ideal pro Liminha, né. Ontem, ontem o Liminha falou que ele já engordou 5kg aqui, velho. O Liminha, ele come mais que o BT, cara. Fúria 0, Heroic 2, terceiro round, aqui a gente não pode vacilar não. O Vini já falou, cara, eles estão por todos os lados, eles estão em todos os lugares. Tem na Double Door, né, na porta aí dupla, tem Breaking Bad, o Kajan tá lá atrás. O Art deu uma avançadinha na casa, a gente quer justamente ganhar essa parte de dentro e o Kajan sabe disso. O Kajan sabe que o CT, como viu que passou fora, o CT, ele vem e dá essa Veriguales aí dentro, né. Então, o time da Fúria já sabe que o rolê aqui é mais ou menos pro Bombe B. Mas rola uma smokezinha, vai passando pro Galpão. Olha que tática envolvente aí do time da Heroic, hein. Olha que tática envolvente do time da Heroic, velho. É aquilo que eu falei pros senhores, velho. É aquilo que eu falei pros senhores. Eu tô no segundo monitor olhando, como eu parei de dar F5, não tá travando nada, né. Não tá travando nada. Se vocês não caia nessa de dar F5, deixa rolar, cara, deixa rolar, né, deixa rolar. Fúria 0, Heroic 2, até o momento, vem Flash, o Arte... Nossa, uma... Arte, Cacerato. Que isso, ele tem... Hum... Nossa, e agora, ó... É o momento que o Kajan aproveita. Olha o Kajan, velho. Mas ficou bom. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. É isso, Fúria 1, Heroic 2. Mas foi, ficou, só que agora os caras tem dinheiro e nós não. Mas é aquilo, vamos ter que, né, dropar as duas. Já dá pra dropar uma AUG, dá pra dropar a K lá, o M4. A gente vai ter quatro rifle bom também, velho. Vambora, velho. Vambora. É, os caras cozinharam demais, velho. Os caras cozinharam demais pra entrar, velho, né. Olha. Isso aí, Chis. Se isso não te dá arrepio, eu não sei o que dá arrepio, viu, velho. Olha o Arte, ó. Fala do Arte aí, ó. Fala do Arte, Marreco. Fala do Arte, Marreco. Olha ele aí, ó. Matou o Teses, deixou o Refresh com 16 de HP. Fala do Arte, velho. 2x1, o time da Fúria é guerreiro. O time da Fúria é guerrido, velho, né. O time da Fúria BR não desiste nunca, velho. Heroic 2, Fúria 1, a gente vai precisar ganhar este segundo mapa pra levar pro terceiro mapa. E o terceiro mapa, Gal? O terceiro mapa é Vertigo, se precisar. Caiu o Rondinha, né. Caiu o Rondinha. Pô, estável, conseguiu matar ele. Não tomou nem dano. Round agora fica dramático. 4x4, 50 segundos. O time da Heroic jogando um CS calmo, né, velho. Um CS pragmático. Aí vai, velho, Vamp. Mano, os cara tá indo devagarzinho, velho. Se perder, tá eliminada. Mas, ó, ó, o Vinão. Ó, escutou. O Staven já foi localizado. O Arte já falou, passou aqui, ó. Hum, o Yuri, ó, tem que tomar muito cuidado. Beleza, Yuri. Sobrou só o Refresh, que é o cara que o Arte já tinha deixado aí maiado. Opa, que isso? Que isso? Olê! Fúria 2, herói que também 2. Aí, velho, né. Perdemos duas arminhas, mas pro tipo de round que era, tá ótimo, cara. Agora é eco deles. E aí é só não vacilar pra gente conseguir, né. Conseguir virar o jogo. É só não dar aquela vaciladinha, velho, né. 2, Fúria 2, também herói que... Vambora, velho. Melhor de 3. Partida de eliminação. Round block. Nossa, calma, cara. Só os TKzinho de leve. Correria pra cima do Yuri. Correria. Correria. Hum... Ó o Vini. E essa P250, ela é dura, viu. Tá aí. Penalti. 3. Fúria 2, herói que perdemos uma arma, né. Perdemos uma arma. Tá suave, velho, né. Tá aí, ó. Primeiro mapa. 19. Ué, vazou. 19 a 17. Vazou o quê? Né? Vazou. Parece ali... Ué. Ah, do lado esquerdo é o pique. E do lado direito é quem ganhou e o score. Ó lá, ó. Pique. Quem ganhou e o score. Tá aí, né. 19 a 17 aí pro time da Heroic no primeiro mapa. Tá certo, né. Tá certo, né. Ziquei o errado, velho. Beleza, Cacerato. Nossa. Beleza. O Art chegou com os Refri. Mas lá foi o Art. Nossa. Cagou, hein, Kadian. Cagou demais, cara. X1. 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 O Kadian, ele não perde esse tipo de X1, cara. Muito covarde aí, ó. Passou pro Bomb B. Tá numa posição aí muito confortável. O Vini vai ter que trabalhar pela rampa. O Vini, ele tem apenas o kit. 13 de HP. Não tem smoke. É difícil. Round aí, cara. Praticamente impossível, velho. Praticamente impossível, velho. Talvez se ele meter o Rufus aí da onde ele tá. Nem, cara. Ó. O Vini tá tentando achar devagarzinho. Aqui acabou, ó. Não tinha como ele dar o fake defuse, né? Quando ele clicou na C4, ele já tinha perdido o round. NT, velho. Temos dinheiro. 3x3, velho. Temos dinheiro, velho. Temos dinheiro. Ficou difícil, velho. O Kadian, ele conseguiu sair com a C4 e sair da, né? Picar a mula, velho. Picar a mula, velho. Né? Se tivesse ido antes, talvez. Mas é aquilo, velho. São decisões, né? 3x3, tudo igual, velho. 3x3, tudo igual, velho. Né? Olha. Um salve pro West093. O Chico. Chico Pestana. O Carreira753. O Pito Cola. O Folks, né? O Folks. Olha. Estamos indo. Tem também, né? Gal. Como é que tá lá? Como é que tá lá? Cara. Na Tribuneirazinha. Phase 12. Vitality 8. Phase, né? Ainda na frente. Ainda com, né? Esperança de fechar no segundo mapa. Em cima da Vitality, velho. Aquele round do Zayu, será que vai fazer diferença? Calma. Fúria 3. Heroic 3. Agora deu uma travadinha, né? Agora deu uma travadinha. nossa! Ah, beleza... Tese... Não, 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 não! Tá na mão do hatch. Tá na mão do hatch aí, ó. Nossa! Nossa! Olha a vida da rapaziada, cara! Beleza! Calma. Tem um AW aí dentro, ele tá cercado É 2x2, calma Aqui já voltou Não, não, o cameraman trocou na hora Meu amigo, eles sabem do Art De novo, eles sabem do Bini Ele erra o tiro Meu Deus, o Cádia não erra assim, cravado ele não erra 4x3, os homens Viraram, cara 4x3, os homens Viraram, cara Meu amigo Meu amigo, velho Né Cara Estamos aí Que jogo duro, cara Que jogo duro, velho Fúria 3, herói que 4 Até o momento É, né, proibido Fazer eco O time da Fúria God sentizou O time da Fúria God sentizou, velho Olha Calma O Arsh tentou, né A jogadinha dele ali do fora Agora de Mag-7 Ficou com 5 de HP Né, ficou com 5 de HP Calma O mapa ali não é full CT não Relaxa 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 Entradinha pra rampa O Yuri vai querer Só dar uma bimbada ali, ó De Eagle Né, o Cádia não tá ligeiro na bimbada Tá jogando muito calmo, velho A herói jogando muito calmo E conseguindo ganhar Justamente As situações ali importantes, velho Querendo, conseguindo ganhar As situações importantes, velho Né Calma que tá 5x5, velho Calma que está 5x5 Caiu o Yuri Beleza, Cacerato Beleza, Arte Beleza, Cacerato Calma, 1x1 1x1, 6 segundos Acabou o tempo Acabou o tempo, Marreco Acabou o tempo, Marreco Toma, porra Tô falando Calma, rapaziada Torcedor, calma, cara Torcedor, calma 4x4, tudo igual Estamos aí Os cara não tá com esse dinheiro todo também, não É round agora, velho É round, vale tudo, velho Vale tudo Agora vale tudo, cara Vale tudo Olha, um salve pro Rafa Mars Oi Aiem Fábio Sanches Oi Oi Hello Hello How are you Um salve pro Spengler, o Shudo Um salve pro Félix, QTZ Tamo junto, viu 4x4 É, uma W Os caras não forçaram o round, não, velho Os caras não forçaram É, uma W na mão do Cadian E ele é perigoso É, uma W na mão E o Arte com 5x5 de HP Conseguiu pegar aquela 5x7 Se reposicionar Trouxe uma aqui importante No round passado Do Cacerato, né Cacerato pegou 2 kills E tá ali, velho É a entradinha pro bombear Né, aparentemente Ó Não, não, não Fica varando Fica varando Fica Fica varando Fica E aí o refresh, né 4x1 É a hora do show Aí Vamos Fazer o que? Vamos virar partida, cara De repente De repente É aquilo que a gente falou, velho Tava 4 pros caras 3 pra nós Nós tava sem dinheiro Forçamos tudo Você já tava dando o jogo Como perdido E de repente Nós tá na frente Né Pra você ver A vida A vida ela é dura, cara Né E o refresh tá aí Querendo sapecar alguém na bala Querendo pegar alguém vacilando Já pegou Tá vendo? Já pegou Quem procura acha, cara Quem procura acha Esse cara ele tem que entrar no bombe Esse cara ele tem que plantar C4 Dô, velho Não dá a cara, velho Né Olha lá Olha lá Aí, tá vendo? Na pilantragem 5 Fúria 4 herói Que eles vêm agora No armadão de herói Que viramos o jogo Né Um só pro Douglas Um só pro Murilo Um só pro Dourado Né Cara Falar pra vocês aí, ó Recados importantes Aparentemente Os servidores da Twitch Tá com problema Né Não vou restartar a live Não dê F5 Se der uma travadela Espera Tá ligado, velho? Espera Ah, mas o chat tá falando Você quer resolver a sua vida? Você quer ganhar uns 200 de QI? Tira o chat da tela Deixa no full screen E fica observando a partida Só nessa daí Você já vai de uma mula Pra praticamente um Einstein Cara Né Então Se você tá me ouvindo E você quiser essa solução É agora Né Ah, mas eu vou ficar vendo o chat Fazer o que eles falam Cara Aí, velho Aí é Darwin, né Aí é Darwin Darwin explica, né 5 5 Fúria 4 Herói 5 Fúria 4 Herói Que estamos aí Que beleza, hein Arty Que beleza Ele sabe o que acertou Né Ele sabe o que acertou Ele sabe o que acertou Né Vambora Chegando firme Né Chegando firme AB é deles C4 Chegando pro plant C4 vai plantar Tá aí 4x3 Cacerato vai girando Teses Chegando firme O Honda Tá esperando Ele não pode também ir sozinho Velho É aquilo Ah, acelera a rondinha Dá pneu Dá motor pro Honda Ele tem que esperar o backup Backup 4 Pela rampa Omega Lu É um backup difícil Pode dar merda A qualquer momento Vem o backup Molotov aí no Teses Ele vai usar a Molotov aí Ó Contra nós mesmo Cai o primeiro O Teses devolve Cacerato Cade nas costas É só defusar É só defusar Toma 6x4 Olha E nessa daí O Polese Aproveitando Pra vender pipoca A 3 real Né Fez 13 Vitality 11 Até o momento A Vitality não se rende Rapaziada Até o momento A Vitality não E você mandando cliente embora Gal Pois é Quem sofre é o Polese Que quando fecha o chat Né Como é que você vai vender pipoca Se as mulas Se as mulas for embora Se as mulas for embora Do chat Né É o Polese É o Polese É o Polese É o Polese 6x4 4x4 Pediu, né, velho? Pediu, velho. Mas, né, o protetor ali da guia é forte. Cara, sequências de smoke. Vem, ó, o Vini. Hum, vamos passar, ó. Mas aí, Vini, tu smokeou e não acreditou, tá ligado? Que os caras iam passar. A B deles, porra! A B deles! A B, meu Deus! Calma. 3x1. Ele tem M4, ele tem colete 2, ele tá com a C4 pra ele. Ele tem HE. Nossa. Clica na bomba, chega e clica na bomba. Pelo amor de Deus, Arte. Pelo amor de Deus, cara. Não, velho. Perdemos esse round, velho. Ó. Ó. Cara. Cara. Inacreditável, rapaziada. Porra, velho. Sem maldade, velho. Clica nessa bomba, mano. Tipo, quando... O cara sabia que tava ali pela região do duto, velho. Quando você clica na bomba, você vai fazer o TR se mexer, velho. Se você não clicar na bomba, o cara não vai fazer nada, velho. Nossa. 6x5. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. God sentizamo aí, velho. E é difícil, né? God sentizamo. Arte, vem. Toma. Nossa, cara. Que trocação honesta, né, velho? Que trocação honesta ali no bom bebê. Tá aí, velho. 6x5. 3x4. Vini pegou uma K. Ó. Toma. Passa. Ele foi lutear. 3x2. O Ronda já falou. Cara, tô aqui. Tá tranquilo. Vini, é com você, velho. Vini, é com você. O Rondinha tá lá dentro, né? O Ronda tá suave. O Vini já entra aí pro bombear. Tá olhando. Os caras tão pro cat. O Ronda, né? Ó. Smokezinha. Anyways, né? Pro cat. O Vini vem. O Ronda, ele tá num pixel legal, viu? Ó. F. F pixel legal, ó. Hum. Hum. Nossa. O cara ainda deu a chance, velho. O cara ainda deu a chance, tá ligado? Ele apareceu por baixo com pouca vida. Deu a chance do Ronda pegar ele. Mas é aquilo, velho. Né? O Vini tá só de olho. Ó. Tem que olhar esse Duto, Vini. Não vai olhar. Ele não vai olhar nem a pau, ó. Vai ser com drama, velho. Vai ser drama. 6x6 é com o nosso, velho. Nossa senhora, velho. Vai. É drama. É drama. É drama, rapaziada. Meu amigo. É drama. É drama. É drama. É drama. 6x7 7x7 é tentar fazer esses dois rounds agora na sequência, é tentar fazer esses dois rounds na sequência e chegada, ele virar o primeiro tempo, 8x7 é jogo, 8x7 é jogo, não é acreditar, na triboneirazinha fez 14, vitality 13, lá é o 28º round, vitality numa situação também dura, por quê? Porque tá 5x4 já pro time da phase, né, tá caindo a casa da vitality lá, aqui a casa da fúria também tá caindo, cara. Não salve pro Hugo, o Kovski, o Kikutz, o Agassoff, o Fefonseca, o High Legged, o Chevette, não salve. Olha, vamos ter calma aí, né, vamos ter calma, 6 fúria, 7 herói, que é o primeiro confronto do dia, primeiro MD3 do dia, Brasil em camping. Ele empurra, acredita, cara, acredita, velho, acredita, sonha comigo, brasileirinho, acredita, cara. Acredita, velho, 6x7, primeiro jogo, muito equilibrado, primeiro mapa, prorrogação, perdemos na prorrogação, segundo mapa aqui, também equilibrado, 6x7 tem jogo, velho. A, B é deles, C4 plantada, né, o Kajan é o jogador aí, o Costinho, ó, ele já mata o primeiro, ó, ele vai recuar, ó, 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 olha que covardia, ó, olha o que que o cara fez agora, ó, 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 ele tá preocupado? Ele não tá preocupado, velho, olha aí, ó, ó, é assim, velho, é assim que você acaba com o round, é assim que você acaba com o round, velho. Ele falou, mano, quer vir me caçar? Me caça, não quer vir me caçar? Também não me caça, mas eu não vou dar esse frag pra tu, de grátis, tá ligado? Eu posso até dar o frag, mas eu não dou o round. Ó lá, eu posso... Tá lá, velho, 8x6, né, 8 herói que garantindo a vitória nesse primeiro tempo, 6 furia vai ter que acreditar, cara. Olha, 8 herói que 6 furia, se fizer o sétimo ponto, tamo no jogo. O 9x6 já é jogo, saca? O 9x6 já é jogo, velho, 9x6 já é jogo, né? O 8x7 mais ainda, né? E tá lá, hein, faceclam 15. Vitality, vitality 14. Kajian mata o arte, parece replay, né? Parece replay. Fúria 6, herói que 8, rondinha vai avançar, acaba caindo também, né? Vai como se fosse um dominó, né? Vai caindo um por vez, round duro, round, 15º round. Kajian também, o cacerato, e aí, perdemos o round sem matar ninguém, 9x6. É drama, brasileirinho, é drama. Nossa senhora, é drama, cara, é drama. Desandou, velho, pegou ar, e quem pega ar não pega round, né, velho? Nossa, quem pega ar não pega round. Vamos dar uma olhadinha? Eu acho que eu consigo aqui trazer pra vocês esse último round, velho. Eu acho que eu consigo trazer pra vocês esse último round, né? De face e vitality, é o tempinho do intervalo. Pelo menos a gente vai descobrir se é prorrogação ou se a vitality tá fora, né? Então, aqui, o ganhador desse jogo também, né? Também pega o ganhador do jogo que a gente tá acompanhando. Lá vem, é na do Zayu, ele vai ter a chance de decidir. Ele não decidiu, ficou a decidida. E isso, a face vai eliminar a vitality por 2x0 da competição. Bomba plantada, o Lothmeister e Kerrigan, cara. Olha o Kerrigan, o que o Kerrigan tá fazendo nesse jogo? 23 barra 21, 4x2. É só aí, ó, só comemorar. O Kerrigan ganha um tempinho, o Twist mata. É só o Shox no 3x1. A face continua viva e a vitality está fora. Meu amigo. Alan é dura. Alan é dura, cara. Alan é dura, velho. E aí, né? Queria o caralho, né? O Apex queria o caralho, o caralho. Pode ser duro também, né? Cara. Ó, a gente pode ver um salve aí pro Rodolfo, o Trago Berry, o Diniz. A musiquinha tá suave, né? Tem um minutinho, né? Vamos ver aí se o Edge tá pegando, né? Porque às vezes vocês podem dar uma olhada aí se o Edge... Se o Edge aí tá, né? Se o Edge tá lagando também, né, velho? Nossa, a lã pode ser duríssima, velho. Olha. Cara. Não, aqui já acabou também, velho. Aqui já acabou. Cara. Olha. Olha. É só ter calma, velho. Ganhar o pistolzinho, trazer na calma, né? Salve, Gal. Salve. 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 Para você e para a megera, Etiel, que é isso, Etiel. Não, dá um tapa nele, Etiel. Orra, cê é louco, hein? Eu falei, cê é louca. Olha aí, velho. Olha aí. Nove Herói, que seis, Fúria. Estamos aí. Um salve para o Nescauque Gamer, o Vinícius, o Rude, o Ferzink, o Shurastei e o Shuragol também. Fúria, seis, Herói, que nove, Rush B. Rush B, o Kajan tá de Eagle, cara. Toma. Já passa a Eagle pra cá. Ninguém pegou a Eagle, cara. Pegou, o parceirado pegou. Calma, rondinha. Calma, rondinha. Bom, é nosso, C4 plantar. Bela smoke, cara. Bela smoke. E aí até calma. Não dá a cara, né? Afunilar os caras. Sufocar. Quando os caras virem, todo mundo juntinho, né? Mirando, fazendo o corredor aí de bala, ó. Toma. Não, não, não. Calma. Beleza. O cacerato conseguiu matar o Ted. Nossa, é 2x2. Tá perigoso. Fica aqui. É 2x2. Tá perigoso. É o rondinha. Pelo amor de Deus, rondinha. Salva nós, rondinha. Salva nós, rondinha. Beleza, Ronda, porra. Meu coração, cara. Nossa senhora. Meu Deus. O que que foi isso? Nossa senhora, cara. O Ronda, ele teve calma, velho. Ó, ó. Nossa, ele tinha, ó. Ó, caralho, velho. Nossa, sentou o dedo no marreco, né, velho? Nossa, ele sentou o dedo no marreco, cara. 9x7. Vem Bizon e tem cachorrada, cara. Ó, até flex. Ah, Bizon é dura. Bizon é dura. Os caras forçaram. 3x2. Beleza. Olha o cacerato, aquele smoke, né? Tá aí. Ai, nossa. C4 plantado. Cadian já tá aí minimizando os danos, né? Já pegou a Eagle. Vai guardar a Scout. Ele sabe que esse round vendeu. E aí é 9x8. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Olha. Não, se ele fosse na faca, ele teria perdido, velho. Olha. Estamos aí, velho. Olha lá. É. Estamos aí. Tem jogo, velho. Nossa. Fúria 8, herói que 9. Bebam água. E aí é rush A de novo, ó. Sem fofoca, cara. A fúria veio sem fofoca. Sem fofoca pra esse bombear. Ah, é. Nossa. C4 plantada, né? Quem tá com medo da Scout. Quem tava com medo, né? Da Eagle. Tá tranquilo, velho. Tranquilo. Tranquilo, né? E aí é 9x9, velho. E aí é 9x9, né? Ó. Cacerato se vai. Eles querem dar qualquer tipo de prejuízo aí, né? Querem dar. Só que é o Cacerato, ele tá de Mac 10, né? Não dá, ó. Só o Vasari. Beleza. Tá aí. Cádia vai guardar esse Scout? Será que ele vai de Scout? Será que ele vai meter essa? 9x9, tudo igual, né? Para os críticos aí de já acabou aí, né? Para os fiscais de já acabou. Tá aí. Tudo igual, 9x9, né? O jogo que já acabou foi o jogo da Face Vitality. Face 2, Vitality 0, né? Face 2, Vitality 0. O Cádia mantém a Scout, é correria de novo. Nossa, um de HP. Morre, morre, Praga. Nossa, um de HP, cara. Nossa, e quando o cara fica com um de HP, é porque algo especial vai acontecer com ele, velho. Tá lá, tá lá. Falou e disse, velho. 9x9, tudo igual. Vem. Molotov no Bomb, é correria. O Staven mata o primeiro, o segundo. O Art devolve no Cádia. Caiu o Sushi. 3x2. Olha o Staven aí. Ah, é nossa. C4 ainda longe do Plante. A C4 tá com rondinha. Acelera, Honda. Beleza. No Fade da Smoke. Ó, After Plants. Os caras tem uma Flash, um Kit. After Plants. Beleza, Bim. Beleza. E para os fiscais de já acabou, a Fúria virou. Muitos fiscais de já acabou no chat. A Fúria virou. Olha. Fúria 10. Herói que 9. Na base da pressão, velho. Na base da pressão. Cádian tem muito dinheiro, né? Porque ele foi de Scout esse round passado. O Staven dropa. O Cádian já puxou a W e falou, cada um com seus problemas. Né? Ó. Nossa, o Art, velho. O Art, ele salvou esse round, velho. O Art. Olha. Cádian comprou. O Tesis. Né? O Staven ali. Tá de M4. É round perigosíssimo. Sissimou. Caiu o Cacerato. O Cádian. Tá ali pressionado. É o Jacaré de Namarquês, o Cádian, né? O Jacaré de Namarquês. A gente passa para o Cicloss. O Vini tá ali de olho. Né? O Rondinha tá lá no Bombe B. Esperando de pegar alguma informação. Ele escutou o cara girar. Ele vai girar nas costas. Calma. Chama atenção agora. Calma. Chama atenção. Não, cara. O Rondo escutou, velho. Já com calma. O Rondo escutou os caras girando. Tá ligado? Tem que ter calma, rapaziada. Olê! Não. Tem que ter calma, rapaziada. Tá ligado, velho? O cara da rampa girou. O Rondo escutou. Aí não precisa o cara sair correndo do vidro. Tipo, afobou demais, velho. Cara, muita correria, velho. Muita correria. 10x10, 21º round. A gente tem bastante dinheiro, tá ligado? Mas esse dinheiro também não pode, né? Não pode. Dinheiro não aceita desaforo, né? Então, tem que ficar aí, né, velho? Fazer o rolê com calma, né? Jogar na tranquilidade e pegar aí e fazer esse round agora. Round importantíssimo, velho. Round importantíssimo. Round passado, os caras tinham uma AW, uma M4 e levaram. Ó. Muitas smokes, flash. O Yuri já cortou pra dentro do bombe. Mata o primeiro. Refresh elevado. Tem o Teses ainda dentro do bombe. Vem o Molotov nele. Tem que ver aí. Cuidado. O Arte tá com 15 de HP. O Cacerato chega. O Cacerato vai. A C4 tá no bombear. Vai ter que cobrar. O Arte com pouca vida. É só o Rondinha. O Rondinha não entrou ali, né? No momento junto. Acabou ficando isolado. Vem. Nossa. Esse smoke agora machucou, cara. Me parece aí que a virada, né? A revirada do time da Heroic é aí eminente, velho. Porra. Podia levar esse 1x3 aí em Rondinha. Cara. Que isso. Esse cara tá sabendo de algo, velho. Esse cara tá sabendo de algo. Aí eu vou falar, velho. Se o Ronda conseguir tirar essas três armas vai ser bom demais, não vai? Né? Então vamos torcer aí pro Rondinha levar esse Clutch, velho. O Cacer tava girando nas costas dele. É 10x11. Nem vimos da onde veio. Dá pra forçar esse round. 10x11. 11x10. O time do herói que vai se estabelecendo aí de CT agora. Agora vai se estabilizando, né? Olha. Cacer. Cúria 10. Herói que 11. Vamos chegando, velho. Né? Vamos chegando. Hum. Refresh pega aqui. Ele fica cego. O Arte, ele passou, né? Pra do lado do Uter. Ele não desceu. 4x5. Comecinho. Complicado aí de 22º round. A gente sente perder esse round aqui. Acaba o dinheiro. Né? Refresh. Ele tá de olho justamente no Arte, né? Uma espécie de Fiquinho. E aí o Sushi também. Eles estavam, né, velho? Foi ali. Né? Se toma. Olha o Ronda. Olha o Ronda. Vini de Ziggisau e Yuri de Galhara cobram os dois. Jogando junto, velho. Rapaziada jogando junto. Jogou separado, morreu. Jogou separado, morreu. Agora é o Vini de Ziggisau. Vai guardar. Vai girar. Ele olha pro lado pra ver talvez ali, né? A reação dos companheiros é 1x3. Vai ficar complicado esse round. Já complicou. E o jogo tá parecendo esse round. Cara... Esse round tá complicado. Aqui, ó. É guardar, velho. Adulto Vini. Ele não vai... O round que vem, ele pode, velho. Né? Ele consegue dar um pique. E a gente, né? Cai pra dentro. Né? Agora, nesse round, às vezes se ele matar um, tanto faz como tanto fez. Né? Olha. Olha lá. Um sal pro Vini Monster, o Junior, o LP Filho, o Dijonguera, o Yominato. Will Knight. Mano, tem torcedor da FURIA aí, velho? Vamos acreditar, velho. Esse torcedor... Tem torcedor da FURIA em chat, velho? Vamos acreditar, né? Existe o mundo, velho. 12 a 10, a diferença é só de dois. Eu já vi coisa muito mais impossível acontecer, velho. Então, acredita, cara. Acredita. Acredita, velho. Pode ser agora. Tem umas PEC-9, tem uns coletinhos, tem a ZigZell. O Vini, ó. Ó. O cameraman não deixou no Vini, mas o Vini, ó. Ó. Lá vem. Lá vem. O jogo é ali, né? O jogo é ali. Caiu o Arte. Caiu. Mas aí é que tá, velho. Aí é que tá, rapaziada. Nós guarda. Nós guarda uma ZigZell. O cara que tá com a arma nem tentou ainda jogar, velho. E já morreu dois. É. Agora três, né? Quatro. E agora é o Honda. Pro velho. Ó. Três a dez. Não tem tanto dinheiro ainda, né? Esse é um rolê agora, né, velho? Duríssimo, velho. Duríssimo. O round passado, você faz uma comprinha ali pra acompanhar. E agora tu fica sem dinheiro ali pra ir de AK, né? Um pouco utilitária, mas dá pra julgar. Três a dez. Se é agora, é agora, velho. Se é agora, é agora. Bolotov pra cima da casinha. Vem. O Sushi, ele tá na beirola ali, queimando de leve. O Kadian e o Stavion tomam um pouco de dano. É dez a treze. Tem que fazer cinco rounds, pelo menos aí o time da Fúria, pra levar pra prorrogação. Os caras abandonaram o Bombe B. Os caras abandonaram essa parte da rampa. Vai descendo agora do Cat. Cacerato vai caindo junto aí com o Rondinha. Vai abrindo. Quem tá no Bombe B, é só o Stavion cobrindo aí, ó, de dentro da sala de observação. Né? Pega a visão aí da sala aí, ó. Da sala de observação. Né? A sala leva esse nome justamente, porque quem tá lá dentro, ó, tá só observando. Tá só observando. Né? Cai agora. Que isso, Tesis? Que isso? Alguém cobra ele, rapaziada. Alô? Alô? 2x2, 2x1, 1x1. Tá tudo... Ai, véi, é duro, velho. 14x10. Vai forçar? Não vai forçar? Vai acreditar? Não vai acreditar? Tem pause? Não tem pause? A cara do Vini aí, né, velho? Já é um pouquinho preocupante. 25º round. Tá ficando, velho, dramática, velho. Dramática a situação do Brasil aqui nesse jogo, velho. Dramática, velho. 14x10. Cai o cacerato. O torcedor já vai aí, ó, desistindo aos poucos. Mas o Stavion, ó, escaltado pelo Honda, né? Ó, ó, escaltado pelo Honda. Cara, aí, aqui, ó, aqui é jogar, jogar solto. Jogar livre, leve e solto, velho. É tentar aí fazer alguma coisa. Tirar algum, né, alguma cartola do coelho. Alguma coisa aí diferenciada, cara. O Art tá ali de olho, o Vini, com a sua arma aí, né, preferida, a zig-zag. 5x4, caiu o cacerato. Mas a gente, velho, é um round, velho. É um round pra acreditar aqui, velho. Um round, né? O Art passou pra parte aí, né, da B. O Stavion tá de olho, ele sabe. Ele sabe, ó. Ele sabe. Né, não adianta achar que ele não sabe, porque ele sabe, né? Ó, o Art caiu o Art. O Art era o cara que ia fazer justamente esse fakezinho, né? Esse fakezinho fez uma flashzinha bonita aí, o refresh. Mata dois. Mata dois. Agora é só o rondinha. Tem em cima do Cat já. Tem que tomar cuidado. Na C4 não tá com ele. Tá na frente do Duton. Ele tem smoke pra fazer. Ele não pode pegar essa C4 e descer Duton, por exemplo. Olê! Ele vem e aí ele vai descendo Duton. Cai um de HP o Stavion, cara. Olha, 15 a 10 são 5 match points pro time do herói que... Olha, aqui, velho, só a lei de BT pra salvar, velho. Esse round aí a gente ir devagarzinho, devagarzinho, né? Devagarzinho. Olha. Cai, o Art é 5x4. Uma... Uma herói que dura nessa nuca, hein, velho. Uma herói que dura, velho. Uma herói que dura, velho. Molotov vai tocando, é 5x3. Dificultou, situação dura. Até o momento vai caindo a casa. É só o rondinha. 1x4, 1x5 agora. E acabou. A fúria está eliminada. O Brasil deixa a competição. Ficando aí, né? De nono a décimo segundo na fase de grupo, velho. Infelizmente, aí, para os brasileirinhos, é o fim da linha, velho. Olha. Olha.